Salve, salve, batera! Zico Teixeira aqui e hoje vamos ver acentuações. Vamos começar com os pads e depois vamos para a bateria. Então, a gente vai acentuar a cada quatro notas com a mão direita. Pensando na semicolcheia, quatro batidas por tempo, então a gente vai acentuar sempre no 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Assim. E com a mão esquerda, a gente vai tocar o acento também na primeira batida, só que a cada três notas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pensando na semicolcheia, que são quatro notas para fechar o tempo. Dá uma olhada. E agora, tocando as duas mãos juntas. Lembrando que a mão direita sempre acentuando a cada quatro e a mão esquerda acentuando a cada três. Agora, indo para a bateria, a gente pode colocar nessa configuração os braços abertos ou cruzados. Vamos começar com os braços abertos, acentuando a cada quatro com a mão direita na caixa e a cada três no chimbau. E para ficar mais interessante, a gente pode colocar o padrão de samba no bumbo, que seria na primeira e na quarta semicolcheia. Assim. Então, depois de bem dominado esse padrão de quatro e três, a gente pode começar a distribuir na bateria. Então, aqui eu coloquei até o tamborim, a gente pode colocar o acento com a mão direita na caixa, no tamborim, no stacks, no condução e a esquerda continuar no chimbau. Ou, simplesmente, a esquerda descer para a caixa e ir para o tamborim e a direita ir para o condução. Você pode fazer a configuração que você quiser. Lembrando que, nesse caso, a gente sempre vai acentuar a cada quatro à direita e a cada três à esquerda. Dá uma olhada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legal, né? Então pratique tudo bem devagar, primeiro no pad, para dominar bem os assentos, depois a gente vai para o kit. E eu preparei 10 aulas de samba no meu curso online, então dá uma olhada no meu site zicoteixeira.com.br e veja todos os detalhes. Aproveite uma super promoção de lançamento que está rolando lá. Valeu, até uma próxima.